Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sr. Ministro pelas respostas. Em relação à questão da municipalização da educação, tem chegado ao conhecimento do PCP situações de utilização indevida por parte de câmaras municipais, de pessoal não docente, inclusivamente afastando-os das escolas e colocados em tarefas próprias dos próprios municípios e até mesmo ao serviço de entidades externas. É o caso da utilização nomeadamente de assistentes operacionais e mesmo de técnicos superiores especializados alocados a serviços próprios das autarquias, que não as escolas, designadamente em atividades de tempos livres e mesmo em apoio de atividades desenvolvidas por instituições particulares de solidariedade social. E isto acontece especialmente nos períodos de interrupção letiva, como no passado Natal. Há mesmo casos em que técnicos superiores especializados, nomeadamente psicólogos, embora pertencentes ao quadro do Ministério da Educação e colocados em escolas, estão a desempenhar tarefas tanto em meio escolar como em estruturas de autarquias e sob a orientação destas. Digamos que há uma espécie de dupla hierarquia que se nos afigura estranhas. Pergunto, Sr. Ministro, que conhecimento tem o Sr. Ministro desta realidade? O que pretende fazer para contrariar a utilização de pessoal das escolas fora do contexto escolar? Diz.